Entro nessa parte aí de percepção Porque a gente tem uma percepção Eu estou em São Paulo, o Anderson está lá no Paraná O Admir também está aqui Em Santo André, que é São Paulo E você estando no Rio de Janeiro E o torcedor que está assistindo aqui Boa parte é de São Paulo, mas tem todo o Brasil Aqui, mas a percepção Não que você acompanhe O Santos, como você já falou várias vezes Que o Santos é grande, o Santos é isso, aquilo, aquilo Mas o que a maioria das pessoas Se fala do Santos E se fala do Santos aí no Rio de Janeiro O que é o Santos no Rio de Janeiro Como um todo assim O Santos Na época de Pelé Era muito Falado aqui, até hoje falam Quando O Santos jogava de Pelé Vinha para cá para o Maracanã O Maracanã lotado para ver o Pelé Naquela final da Libertadores Como foi o movimento do público Em geral aí Ou o Santos não tem Esse espaço aí no Rio de Janeiro Você está falando com o Santos e Palmeiras Isso, isso Na final da Libertadores 2020 Então como foi Uma coisa da pandemia Cara, não vi absolutamente Nada A não ser que As pessoas ali em volta do Maracanã Aqui, eu moro assim Há 25 minutos No Maracanã Mas A ponte, né? Tem a ponte Você vai Não, mas na mídia Mas na mídia mesmo Assim, na mídia O que se falava Se tinha na rádio Ou não tem nada Se o Santos for colocar um jogo Hoje no Maracanã Você acha que consegue Encher o Maracanã? Sinceramente? É Não Não consegue encher, não É Porque Assim Aqui no Rio de Janeiro, cara As pessoas veem muito É que nem lá no Sul Grêmio e Internacional Os caras são assim Grêmio e Internacional Tem Tem Lógico Corintiano Tem palmeirense aqui Tem Santista aqui Só que é muito Difícil você encontrar Entendeu? Muito difícil Pode ser que alguém que esteja Aqui no Rio de Janeiro Aqui perto E conheça Santista Eu, por exemplo O Botafogo que está ganhando Está aqui Está na frente Eu prefiro que o Palmeiras Seja campeão Do que o Botafogo Seja campeão Eu prefiro que o Palmeiras Seja tricampeão Do que o Botafogo Porque o Botafoguense Tem poucos aqui Tem Mas só que são os caras chatos Você não tem uma ideia Os caras perturbam Entendeu? Vai ter carreata Vai ter não sei o que Vai ter não sei o que lá E aqui Se o Palmeiras for campeão Ou se o Corinthians for campeão Não vai ter nada disso Entendeu? Não tem isso Você não vê isso Aqui no Rio de Janeiro Entendeu? Então a questão é essa Então a questão é essa Então a questão é essa